Desde o ano de 2014, a Escola Municipal José de Almeida estava com as atividades paralisadas devido a obras iniciadas e não terminadas. Com essa situação, uma das prioridades da atual gestão era justamente tirar o projeto do papel e torná-lo realidade. Assim que nós assumimos a gestão municipal, nós nos deparamos com um aluguel que se pagava de quase 50 mil reais por mês de uma escola particular para dar suporte à Escola José de Almeida, porque desde 2013, essa obra teve início em 2013, mas ela nunca finalizou. E para mim é um honro muito grande. Eu que sou nascido em Cacual, estudei nessa escola no ano de 1992. Nosso repórter que está nos filmando agora também estudou nessa escola, então ela tem uma tradição. A Escola José de Almeida tem uma história na nossa cidade. E assim que a gente assumiu, a gente colocou ela como prioridade e hoje nós estamos aqui. Um ano e três meses de mandato, um ano e três meses de gestão municipal, podendo entregar uma obra tão importante para a nossa cidade de Cacual. Toda a obra ficou orçada em mais de 2 milhões de reais desde o início de sua construção no ano de 2014. A prioridade era justamente entregar essa escola para a população cacualense. Além dos investimentos na reforma, foram realizados outros investimentos, que incluem mobília e também equipamentos de última geração, que vai ajudar no aprendizado das crianças e também no trabalho dos professores. Todo o mobiliário dessa escola são mobílias novas. Todas as salas de aulas têm uma televisão interativa para as nossas crianças, toda estruturada. Aqui tem uma cozinha ampla, aqui tem uma estrutura de refeitório amplo. Então, nós estamos dando um passo a cada dia para ter uma educação a nível histórico na nossa cidade. Nós estamos fazendo a diferença justamente nisso. Agora mesmo nós entregamos toda a mobília das nossas escolas, estamos mobiliando todas as nossas escolas, tirando aquelas mesas e cadeiras antigas de 20 anos atrás de madeira e substituindo por mobílias novas. Então, tudo isso faz parte de investimentos que nós estamos fazendo na educação de Cacual. De acordo com o secretário municipal de educação, no decorrer das obras da Escola José de Almeida, foram necessárias várias adequações para que o local estivesse apto para poder funcionar. Hoje nós conseguimos as adequações, as janelas, que eram todas janelas antigas, rampa de acesso, parte hidráulica, que ainda estava precária no orçamento passado. Nós ainda tivemos que aditivar 1 milhão e 272 milhão. Então, vamos fechar essa obra hoje com mais de 2 milhões e 300 milhão para os cofres públicos. Porém, nós tivemos uma economia. Assim que assumimos, nós cancelamos o aluguel dessa escola que estava, uma escola particular. Nós tivemos uma economia de mais de 1 milhão de reais só em aluguel, que já investimos aqui no prédio próprio.